Ela me faz de cavalão, bota por cima e me dá no central E uma cavada mesmo, de jeito pô E falou, se a gente tá pagando em mim o tamanho desse pô Só cavalgada, só cavalgada, só cavalgada E aí, de jeito pô E se um dia eu te ver, bota a chanta pra subir, bota a chanta pra descer Bota, 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 bota Pode botar, pode botar, pode botar, bota, bota Vai rebola a trava e faz de um jeito que nem a roupa faz Tô doidinho pra ver o seu piscina o peito Doido pra conhecer a sua vida Me disseram pra tua pra você I was like Why you so upset with me? Keep it on the low Explain that you're upset with me Please don't let us show You're delusional Make it on the low Mas tu se pra sentar pros parça Uh, 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 tá sem ver que vai e perde mais um Hoje as gata branca é só vagabundo Relaxa, aproveita a oportunidade E eu não gosto muito Quando no rolê tá todo mundo E você no quarto escuro Fazendo de sala, fica até mais tarde Ai, ai, ai Sentei só que cê hoje tá demais E que eu morro já tinha o que cê faz E faz, e faz E faz Onde eu tava com a mini Wear that red until I'm dead I know that he watch Left my ex bitch cause she toxic Got this new bitch now We toxic, can't care, I be toxic Damn Bojinha 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 E pina esse cachorro Vila lata E pina esse cachorro Vila lata Bojinha 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 Que antes nós não tinha nada E ninguém dava moral E agora que o trem voltou E você foi lá De casa Mas agora não dá Bo, 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 bo Vieta Joga essa xeraca No meu fuzil de luna Bo, 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 bo Tata doido Cada hit na favela Vai, é um terreno Que cozinho Que rabão Baita, baita Cachá rosa Cubiçada Rainha Vaz o que são Várias posições maneiras Que aprendeu lá no casal Jora, chora Vai se tratar garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou doze mola E eu tava de boa Cheia de história E agora chora Chora, chora Vai, é um terreno E eu tô de boa Vai, LS Lança a prova Vai, 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 vai Vai, 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 vai Deixa a bolinha Eu não tô acolhendo Vai, vai, vai De lado Eu não tô acolhendo Eu tô acolhendo Eu tô acolhendo Que a gente vai trombar Hoje eu vou revoar Então mexe a bunda E chacoalha água Tem Se tu quer ter Então brota Que a gente transa Depois do baile de marola Tem Se tu quer ter Então brota Ei, tudo bem Como tá? Ei, o moço faixa Tá querendo te botar Pra sentar Devagarinho 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 Até Eu sou o mestre dos barcos Esse é o GRZS Sucesso Camuleira Show Break my letter Where she clap Break my letter Where she clap No middle shit Break my letter Where she clap Keep up when I clap Reform Movin' my ass And these platforms Pode botar Pode botar Pode botar Vai, rebola, trava E faz de um jeito Que nem A boca faz Foi doidinho pra ver O seu piscinho no peito Doido pra conhecer E aí E aí E aí E aí E aí Ô Marcos Você é professor? Mas se eu pedir você me ensina como que beijé Ê Agora é agora Ê Acho que é agora Moço Eu não sou arquiteta, mas meu projeto Agora é você Enquanto o som do paredão Toca, chegar com seu batom De cerveja Eu bebo Cerveja Eu bebo Coronel Tropa da Curo Coro A tropa da Coronel É rajado de go que ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada T-T-T-Z que te come e te deixa molhado Te dá uma sarrada Com o kit rajado Teu taco Foda-se E levo todas pro colchão Não pode espanhol T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T E levo todas pro colchão T-T-T-T-T-T-T T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto E o famoso Diego está forte, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano é ricoada com as perversas Tocida de peça que vai ficar Puxei na minha, fui na linha, o 5-7, o 5-7, o 5-7 Diz, me pega, me pega O veneno, o cabelinho na égua e a camisa do Grêmio Mostra do balé, vai, vai Vai novinha, vai, vai novinha, vai novinha, vai novinha, vem jogando Vai fazendo um movimento, ela vai descendo o cabelo dentro da pesquisa Puxa, 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 puxa Faz ela na cidade inteira pra ficar comigo Eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigo Pega a visão, começou a competição Todas as novinha vem fazendo a posição Pão no joelho E vem jogando o bum E vem jogando o bum Atenção, atenção Vem rebolando juntamente com as colegas e vai Vem que seu nome no bundão Vem rebolando juntamente com as colegas e bate, bate, bate